Se você voluntariar para atuar em uma dessas instituições? Sim, que procure Barretos, a Matriz, eles que direcionam a forma para poder chegar até as filiais. Estamos inaugurando, inauguramos agora recentemente em Teratriz, no Maranhão, Sinop, no Mato Grosso. Então, temos várias filiais espalhadas, de Paraná, Lagarto, Campo Grande. Aqui no estado de São Paulo, nós temos Jales, Barretos, Fernandópolis e Campinas, por enquanto. Acompanhe os nossos programas exclusivos no portal Amais Play.